Olá, eu sou Felizardo José Antônio Angelo, sou escuteiro angolano, sou escuteiro da província da Huila. Vim aqui contar-vos um pouquinho da minha história. Aos 15 e aos 16 anos, eu perdi meus pais. Via que a vida não importava mais, via que tudo estava perdido, porque eu tinha que parar de estudar. Me sentia assim que eu tinha que parar de estudar para poder trabalhar para o Brasil. Entrei, sem força para poder trabalhar, entrei num grupo de delinquentes, lá fazíamos e desfazíamos. Mas alguém uma vez, um amigo da igreja, fez-me um convite para entrar na associação dos escuteiros. Resistei a primeira vez ao convite, mas depois aceitei o convite e fui lá aprendendo, vivendo aquele método de escutista. E aprendi que não basta uma pequena derrota para acharmos que a guerra está perdida. Nós devemos ter consciência que uma derrota deve significar mais força. Então, em termos de escutismo, como dizia, fomos tendo vários objetivos, vários temas, principalmente sobre liderança. Aprender que ser líder, principalmente, é saber controlar-se. Para ser líder, principalmente, deve-se saber ter o coração. Primeiro devemos liderar a nós próprios, para depois podermos liderar os outros. Então, assim, consegui me liderar, consigo liderar os meus irmãos, consigo liderar os outros, porque já fui guia de patrulha, já fui guia de unidade, já fui guia de equipa no escutismo. Então, até na minha sociedade, hoje, no meu bairro, no meu trabalho, me admira. E todos esses feitos, eu dou graças, em primeiro lugar, a Deus. E, em segundo lugar, a todos os dirigentes do meu agrupamento. E a todo esse movimento que me acolheu. Muito obrigado. Obrigado.